Jornal da Onda O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piuí está reivindicando a Prefeitura a adequação dos salários para o cargo de monitora de creche. Segundo a presidente do sindicato, Rosélia Silveira, desde 2017 as monitoras desempenham a função de educadora e não ganham nada a mais por isso. No entanto, a Prefeitura não adequou os vencimentos dessas servidoras, que houve uma alteração no MEC, onde retirou as creches da assistência social e passou para a educação. E desde então há uma batalha muito grande desses profissionais para que a Prefeitura adequasse os vencimentos ao piso nacional da educação. A sindicalista afirma que vem conversando com o prefeito Deco de Melo desde que ele assumiu o mandato. E ele se comprometeu com a gente o ano passado que ele iria resolver essa situação e nos pediu um tempo. Meados de maio, março, a gente trouxe representantes da federação, assessoria jurídica, para mostrar para a administração as irregularidades. Onde a administração reconheceu que essas meninas têm o direito ao piso e pediu esse tempo para a gente. Nós esperamos até o final do ano e desde janeiro que nós estamos tentando com o prefeito um posicionamento para poder adequar o piso. A resposta que a gente teve é que não tem recursos. Segundo a assessoria jurídica da Prefeitura, o impacto orçamentário seria de R$ 500 mil. E a prefeitura, no momento, não teria esse dinheiro. No entanto, o ano passado, quando da visita da federação a Fê Sempre Aqui, a gente demonstrou por meio de documentos, aonde estavam as irregularidades na Secretaria de Educação. E uma delas é o pagamento de alguns servidores de forma indevida, com recursos do Fundeb. E a gente cobrou da administração, naquela época, que se fizesse essas correções e analisasse o índice, que é o limite prudencial que a administração pública tem que trabalhar com a folha de pagamento. E, infelizmente, isso não foi feito. Diante do impasse, as monitoras decidiram encerrar o trabalho pedagógico para os alunos da creche. Então, desde o início das aulas, nós decidimos que esses profissionais, as monitoras, não estariam mais trabalhando a parte pedagógica, que é a educacional. Que hoje as creches, elas não são um lugar para cuidar de criança. Ela é uma unidade educacional, é uma escola. E essas meninas, como não recebem para isso, O concurso para o qual elas fizeram não eram para educadoras, e sim cuidadoras. E é o que elas estão fazendo hoje. Enquanto a administração não resolva esse impasse, as creches de PUI estão trabalhando simplesmente com o cuidado dessas crianças. Se a administração não manifestar de forma favorável à nossa reivindicação, poderá esses servidores partirem para uma greve. O Jornal da Onda foi ouvir a posição da prefeitura. Fomos atendidos pelo procurador do município, Giovanni Badiani. Essa reivindicação já é uma reivindicação antiga, porque houveram dois concursos, um de 2007 e um de 2011, os quais previam cargo para monitora de creche, independente de grau de escolaridade. Por quê? Nos concursos pedia-se o grau X. Se a pessoa tinha um grau a maior, essa pessoa hoje em dia não poderia ser considerada ainda como professora, embora exerça algumas atividades. Mas o problema maior é que a gente esbarra em aspectos legais. Eu vou te dar um exemplo, o artigo da Constituição Federal, que fala que toda pessoa tem que ingressar no serviço público mediante concurso de provas ou provas e títulos. Essa mudança ou reenquadramento, ela esbarra em alguns aspectos legais que a gente está analisando para dar uma resposta definitiva. Existem, inclusive, súmulas do STF, que seria a súmula vinculante 43 e a 685, que elas resguardam esse tipo de coisa no serviço público, que a pessoa tem que ter um concurso de provas e títulos. Segundo Giovanni, neste caso, haverá um impacto financeiro significativo para o município. Existe um segundo aspecto também, que é o aspecto financeiro, que todo mundo já sempre ouviu falar, que é o impacto financeiro na administração pública. Diferentemente, o impacto seria o quê? Se você transforma dois, três cargos de duas, três pessoas, o impacto é muito pequeno para a administração pública. E é viável e é possível. Agora, quando se tem um número muito elevado de servidores em um cargo, dos quais, creio que, as monitoras são em torno de 83 a 85, o que ocorre? O impacto é muito grande, porque a monitora, quando é reenquadrada em um cargo de professor da educação básica, ela tem que receber o piso do professor. E o salário tem uma variação muito grande em função de receber o piso e mais os tributos incidentes a esse cargo. E outra coisa que esbarra também nesse entendimento que a gente está tentando fazer é que os professores trabalham 25 horas e as monitoras trabalham 32. Ou seja, caso, caso não, é observado o piso do professor e a jornada de trabalho de 32 horas, a monitora ganharia mais do que o professor. Embora seja 84, 85, mas devido ao enquadramento e a necessidade de se pagar o piso de professor, o acúmulo das horas a mais do professor, isso daria em torno, previamente, a gente pode falar, em torno de um milhão por ano. O assessor jurídico citou o exemplo de outro município que mostra a ilegalidade do reenquadramento de monitoras. Eu estava observando o município de Campo Limpo, São Paulo, fez esse reenquadramento. E o procurador-geral de justiça moveu uma ação dizendo que esse reenquadramento é inconstitucional. Inclusive, solicitou informação à Câmara de Vereadores e ao prefeito do município para que esclareça como foi posta essa lei, teoricamente, na visão dele, inconstitucional, mediante as súmulas que eu já citei e o artigo 37 da Constituição. Jornal da Onda Jornal da Onda